Alô galera, aqui quem fala é a Gabi Violeira e eu tô passando aqui pra deixar um beijo especial pra todos os meus fãs e meus seguidores e um beijo também pro Fernando Informática, vai lá pro seu canal, obrigado pelo carinho aí, viu companheiro, tamo junto, valeu! E sozinha vou amargurar, o que é feito dos beijos que eu te dei, lembranças no copo eu vou afogar Meu celular tá restrito pra você, eu sei que não é bonito beber, bonito é homem casado, fazer o que você foi fazer Você vai ver o que é bonito, vai ver sua ex-mulha bebendo só de litro, você notícia na boca dos seus amigos, tô no perigo Você vai ver, você vai ver o que é bonito, vai ver sua ex-mulha bebendo só de litro, você notícia na boca dos seus amigos, tô bem pior do que você Tirei a poeira do velho barreiro, hoje eu vou beber, se depender de você Hoje eu mato essa garrafa que você esqueceu aquecer, parei meu LP do Tião Carreiro E sozinha vou amargurar, o que é feito dos beijos que eu te dei, lembranças no copo eu vou afogar O celular tá restrito pra você, eu sei que não é bonito beber, e ter homem casado, fazer o que você foi fazer Você vai ver, você vai ver o que é bonito, vai ver sua ex-mulha bebendo só de litro, você notícia na boca dos seus amigos, tô no perigo Você vai ver, você vai ver o que é bonito, você notícia na boca dos seus amigos, tô no perigo Você vai ver, você vai ver o que é bonito, vai ver sua ex-mulha bebendo só de litro, você notícia na boca dos seus amigos, tô bem pior do que você Tirei a poeira do velho barreiro, é hoje que eu vou beber Tirei! Tirei!